Não parecia que a Chapecoense teria as chances não. Já no primeiro lance, Bergson estragou uma jogada brilhante e isolou a bola. Já o Havaí até de bicicleta tentou colocar a bola pra dentro. Tinha chances de gol, mas foi Bergson que dessa vez acertou e colocou no cantinho. 1 a 0 para a Chapecoense. Claro que ele errou de novo. Regis mostrou velocidade e deixou para Bergson errar. Por isso, Regis tentou sozinho e marcou o dele. O camisa 10 tentou mais um e chegou a driblar o goleiro, mas deixou o primeiro tempo acabar em 2 a 0. No segundo tempo, o Havaí chegou com vontade e Yuri tentou fazer, mas o gol foi da Chapecoense. Rafael Lima aproveitou a confusão na área e balançou a rede. A comemoração do terceiro gol foi tanta que o jogador nem viu o Havaí sair e Zangão invadir a área e deixar para Ever marcar. Menos de 30 segundos depois do gol da Chapecoense. Mas o Havaí não comemorou muito e antes do jogo acabar, Rony marcou mais um. 4 a 1 para a Chapecoense. Quase não parou por aí e Ednei passou por 4 para tentar marcar mais um. Mas a goleada não foi o foco do final do jogo. A Chapecoense agora só pensa em começar o campeonato brasileiro e jogar a Série A. A gente vem de uma sequência muito grande, então a gente está focado na estreia do brasileiro. A gente espera fazer um grande ano. O importante é você ter a Chapecoense como parâmetro. Uma grande equipe de Série A. Então eu creio que foi uma oportunidade que a gente preferiu colocar os jogadores mais jovens e jogadores que a gente espera contar na Série B. A equipe jogou bem, com superioridade, uma intensidade boa que eu gosto que a equipe jogue, marcando bastante forte, não deixando o adversário jogar. E com a bola jogou, jogou, também foi superior, podia ter feito mais gols.